Estou, Carlos. Não queres vir andar? Está um bocadinho. Lá estás aí. Queres vir andar ou paramos? O que é que se passa aí? Já estás a fumar para caralho. É normal. Estás a travar. Tem que fumar. Bem, malta, como prometido é devido, o Carlos da CP Automotive cedia o carro para andar com um subscritor, que é este. É este subscritor, não és? Sim, sim, sim. Vais poder andar num M5. Agora, eu nunca andei nisto, sequer eu. Já vou andar com alguém. Bem, vocês não me vão chamar a Maçarico, porque eu queria ver vocês a andarem aqui num carro que é o preço da vossa casa. Fete atenção. Fete atenção, hein? E aí, o gajo prende logo e depois não solta. E aí, eu não respondo logo. Se calhar isto era bom, era sem os controles. Sim. Se calhar isto era bom. É isso aí? 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 É isso aí. É isso aí? É isso aí? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Esqueci-me foi dos controlos, meu. O control entrava, quando perde a tração... É que eu agora estava mesmo naquela porque ele fugisse, estás a ver? Mas eu dava-lhe brita e ele entrava ali. Certinho. Tchau, tchau. E não estás a contar o tempo, isto deve estar a fazer uma volta. Vou entrar agora. Sim, sim, sim. Sim, sim. Tchau. O que é? Queres de andar ou paramos? Queres de andar ou paramos? O que é que se passa aí? Queres de estar a fumar para caralho? É que estravei? É normal, tu estás a travar? Tem que fumar. O que é que se passa? Pode acontecer também. O que é que se passa aí? O que é que se passa aí? Bem, agora vamos andar uma voltinha com o dono do carro. Travões a fumar e o caralho. Você está a fumar muito? Fumo muito? Os travões. Mas não estou a apertar muito com eles. Não estou a apertar muito com eles. Mas são novos. São. Não estáres na quarta-feira para ir ao terceiro. Os teus pneus é que estão uma ganda merda. Foda-se, mas está a agarrar muito melhor que há bocado. Tive de tirar ar. Os teus pneus é que estão uma ganda merda, meu. Os gajos vieram para cá com 2.8. Pus-lhe 2.2 agora. Foi. E olha o que eles já aqueceram. Há bocado não conseguia fazer isto. O gajo chegava aqui e descolava. Aqui já estava a ir buscar o lá. Já está. Foda-se. Foda-se. Não sentes falta de trabalho? Foda-se. 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 Olha esta velha está a bailar fumo. Vamos parar na volta se não tens de tirar os tintos aí. Não preocupes. Agora imagina o circuito todo assim há bocado. O cara não está a suspensão no plus? Não? Está a suspensão no plus? O que é isso? E aí? Putra varmul, não mais shit. Putra varmul, não mais shit. E aí? Putra varmul, não mais shit. Não viz de entrar diesel. Pessoal, tenho medo é dos trovões que esta merda é o PECPAC e fogo os trovões. Só tenho medo é que estes PECPAC e fogo os trovões. Estavas aqui dentro, não estávias a ver. E quando vos ia ligar pensei que fosse por causa disso? Não, não, não. Mas que tal é andar ao lado? No teu próprio carro? Está fixe, está fixe. Outra perspectiva. Inspiro de confiança? Já tinha andado contigo no outro. Mas no outro é o Xaveco. E a dito que andases bem, não dá para confiar. Ah, eu nunca tinha andado nisto. E sabe o que é que estás a fazer também? Porque a diferença é a potência. E há, não. Muita potência. Potência. Também do carro. Eu até apanhava aqueles. Mas se calhar é melhor entrar na box, não é? Descansei um bocadinho, acho. Descansava. Vê o que é que se me assai que atravais. Mas eu lixava aqueles agora. Estou-te já a dizer. Oh, este já estás a... Sentiu a pressão? É. Foi uma voltinha aqui num canhão. Com um subscritor e com o dono. Porque tinha andado nisto. Era o que eu estava a dizer ali à malta. Tive que andar com um bocadinho de cuidado. Porque isto eu tinha que vender a minha casa duas vezes. Para apagar isto. Nem tanto, nem tanto. Escorreu tudo bem. Tudo à maneira. Agora extintor para os travões. Não é preciso. Ele já foi assim. É. A gente vai olhar para o sol já todo e olhar para os travões. Para a gente. A gente vai olhar para a gente. A gente vai olhar para a sombrinha. Mais ouro. Imagina aí. Tem. Tem. Tem.